No complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá, uma turma de servidores concluiu o curso de formação de brigada de incêndio, que prepara equipes para atuar no combate às chamas em caso de princípio de incêndio no ambiente de trabalho. Eles, estando nesse ambiente já treinado, reconhecendo todo o sistema de segurança, então eles sabem como agir e sabem exatamente qual equipamento correto a pegar e o tempo de queima passa a ser reduzido, vidas serão preservadas e também patrimônios e meio ambiente. Durante os três dias de curso, os alunos aprenderam teoria e prática sobre noções de combate a incêndios dentro e fora da unidade predial, manuseio e uso correto dos equipamentos de combate ao fogo e sistemas de segurança. Como engenheira florestal eu tive aulas teóricas na UFMT, mas essa prática agora aqui, com o corpo de bombeiro, é maravilhosa. Na fase prática do curso, os servidores conheceram de perto a reação do fogo na destruição das estruturas. Para essa experiência real, os bombeiros criaram um cenário com estrutura em chamas, garantindo que cada participante pudesse atuar no combate ao fogo com o uso de extintores. Nós, como brigadistas, a gente vai conseguir liderar, no caso de uma situação de emergência, de forma organizada, como fazer os atendimentos, como evacuar o prédio, como agir quando o alarme disparar. A gente sabe agora que ele avisa qual é o local ideal, onde está tocando, para a gente saber o que está acontecendo. Outro foco do treinamento foi ensinar o modo correto de manuseio do botijão de gás em caso de princípio de chamas no registro. De repente ele pega fogo e a gente tem aquele pânico, vai explodir. E aqui a gente aprende que não, que o botijão de gás não explode, que a gente pode ter calma, que a gente não precisa apavorar. E com isso também acalmar as outras pessoas que estão perto. E com isso, né?